Amém! Amém. 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 Música 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 Amém. 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 Então, Senhor, vamos acelerar, todo mundo que trabalha, para continuar com os tempos. E se não tivermos uma chance que você trabalha, então, a fé que o Senhor vai acompanhar. É o momento que você vai ouvir a palavra de Deus. Isso é uma oportunidade de nos ouvirmos. E aí, Senhor, a cada ocasião que lhe chante, a cada ocasião que você não pode jogar, Senhor, que você não pode fazer a morte, para o Pai, vai achar que você não pode... Para o Pai e a vida. Aidez-me, Senhor, que nós não vamos nos nourrir, para o Senhor, e Senhor, que nós nos serviremos, que nós nos ajudamos à nos placar e nos ativar, que nós nos ajudamos a nos ativar, Seguir, é claro que, meu filho, não vai me fazer o meu nome de sainte hoje em dia, que sois o meu amor, que sois o meu nome de sainte, meu nome de sainte. Seguir, não vai me fazer o meu nome de sainte hoje em dia. Seguir, não vai me fazer o meu nome de sainte hoje em dia, mas a cada vez que você vai fazer o meu nome de sainte hoje em dia, meu nome de sainte hoje em dia, meu nome de sainte hoje em dia. Seguir, não vai me fazer o meu nome de sainte hoje em dia, 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 meu nome de s Obrigado Senhor, obrigado Senhor! Porque o amor de Deus em pura razão. E é essa a tempo que eu digo, l'éloi que o Senhor Jesus disse que o Senhor Jesus nos honrave é um pura razão para célébrá. Em pura razão para dizer o maluco, em pura razão para dizer o merci. Senhor, o amor de Deus que Deus nos honrave, nos honraves que Deus nos honrave em pura razão. Então, o nome é mesmo que você não goste de falar, mas também. O que você está aqui? Então, nós estamos disponíveis. Méritei, com essa a Espíritu, com esse trabalho que você vai fazer. Então, quando o pastor, você vai passar por um palai, com você? Mas, se você gostou, com você? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. 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 Ok? C'est ça, mon le but émonte. E o jeun, il nous a sens ça. En l'air, il a virjé. Amen. Il a cadençé. Il a balancé. Il a trahi l'autre. Aplique vos prophètes, a tromper. E... L'amor, em porto a minha face. Eu quero que o patrômen de Deus, no século XII, é infeliz da propósito de manhãs escritóis. Manhãs escritóis podem atender a comunitária mesmo. Manhãs escritóis podem atender um alça de uma comunidade por uma comunidade de família, mas geral, mas geral. Mas geral do que vamos dizer com a igreja, um alça de um alça. Você está numa a comunidade? Um alça de uma comunidade? Um alça de problemas? Isso é uma comunidade? Um alça de um alça de um alça. Apostas. Apostas. O que a gente vai dizer, é aborador do livro e a religião inicial. Aborador da fé. E a maneira que a gente vai dizer, é a pre-pris. É a pre-pris. É a pre-pris. Não é a pre-pris. A pre-pris e a pre-pris. É a pre-pris. A pre-pris. O nome da Kiko Pelran. Primeiro. O nome do livro. A pre-pris. É a pre-pris. Segundo que o que o que é? Tempo. O nome da Kiko Pelran. Se você pode descer, a vontade de fluir. É assim, é certo. Vocês vão sentir o bagalho, o bagalho de malabras, o bagalho de papéis. E vão reconhecer o que vocês vão sentir o que vocês vão sentir. É uma forma que vocês vão sentir o que vocês vão sentir o que vocês vão sentir o que vocês vão sentir. Todos esses amigos já se participam ao longo do seu dia. Todos esses amigos são nossos corações. Todos os ensaios e dada estão em torno. É assim, é malheira. Poder, torcer e poder, é uma assembleia. É, assembleia no momento, é uma assembleia. que tente e lice, é tosse. E após a apostasia, que isso é negativo, que isso é apostasial. Como você já disse, que isso é abandone da fé. Abandone da fé, da peça, ouva, ouva. E que isso é abandone da fé. E como ela conhece, abandone da fé. Como você sabe, abandone da fé. A primeira vez, na igreja de Jesus. A abandone da fé. 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 O que você acha do corpo? A forma de reposição do corpo. A forma de reposição do corpo. A forma de reposição do corpo a partir do corpo. A forma de reposição do corpo. No primeiro século, Eu vou te dizer, aqui, é um servidor técnico para revolver ali da defunção política de falar com os policiais. Mas como é por Josias, a você estudar o menacê do moro de Cristo. Música A palavra para você, tudo que ele serve é impérativemente convence de coisas diferentes. Como é que você pode fazer? Como é que você pode fazer? Como é que você pode fazer? Como é que eu posso fazer? Como é que eu sei? Porい que você deve fazer? Como é que você pode fazer? Como é que você pode fazer? E apostasia vai para ele de plusieurs formas. Para identificar o apostasia, e para não acreditar, é importante que o Senhor compreende os três formas, que a partir de uma forma ou melhor que o Senhor compreende Sônia, A primeira forma, é a formação de uma forma característica de uma doctrine e característica de um caracênto. E duas formas principais. A Moussa. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica essencial. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica, da doutrina bíblica essencial. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica essencial. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica essencial. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica essencial. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica essencial. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica essencial. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica essencial. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica essencial. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica essencial. A primeira forma, é o desenvolvimento da doutrina bíblica essencial. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. O que você conhece vocês? Foi uma iglesia. O que você conhece vocês? Uma iglesia. Você sabe que ele está dentro daii, e então, você só, que ele está, é um prate, um paciente, sempre que você conhece. O que você conhece vocês? Você sabe que eles estão em fazer. Ou não por um cheio, e o nosso corpo, a posturação, é que nos deveria regler o nome, apontou, não é? E nós vamos dizer duas vezes para o nome do estado. A, RETM, a RETM, e tudo a necessidade, não é? Amém. O que vocês estão lá, lontando com o seu gênero de testemunho, servi-se para o juízo, servi-jeu de juízo, você tem um pouco de fachamento. Não há diferença. Mas o dia, servi-se para o juízo, hoje é forçado por fazer o meu reto, não é? Não é? É forçado por fazer o meu reto, não? E o que vocês são? Como vocês são? Como vocês estão? Para gravar tudo isso, maioridade é que vocês estão aqui. O que vocês estão aqui? Vamos lá. O que vocês estão aqui? A igreja, vocês estão aqui. Para reforçar o nosso espírito, para o momento de terreno, para a conhecimento de uma emoção. Paraسمir sobre o meu reto, paraarsis e corretismo, para o tempo eu já citou, para falar no plano e vou lá, e vão ver como é? Nem valores his 12 milbairas. Como vocês estão aqui? E como você está fazendo a minha irmã, depois que a igreja tombe, 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 você sabe o que é isso? E o primeiro, quisto, que se faz, abençoe que é que tem que ser visto eles, só temos que ser feito, a que? Então, eu estou falando, aquela eu direi, eu estou falando, eu estou falando ou não, eu estou falando, eu estou falando. Se você não tem a curma, ele chaca o que é a palavra de Deus. Você vai te dar pra ver. A gente vai passar. E a mão que você tem que falar de mim é a hora de ver. E você tem que falar de mim é a hora de ver. Que você tem que falar de mim é a hora de ver. Bem-vindo a mim. Porculescadores são worriedas por têrrem da coleção de gênero. Não vou lembraros dela. Essa casamente eles fazer capacidade de melhorar cada uppermanente que parte do que a minha cidade. Ai vocês que tênem meus amos, ele não sois si episodes decolam meu nome, Segundo, o conceito de apostasio, hoje na Escritura, o verbo aparente, que é a É, isso é uma mulher, ela é uma panacheca. Você tem que tomar a igreja? Mas não, não há uma pressão da nossa. Não há uma pressão da nossa. Não há uma pressão. Se você tem que tomar uma pressão da vida, porque é uma pessoa que não faz o que vai ser, a trompa, a fêmea, a não Jesus. E Jesus que lhe dá a nossa sábana. Ele faz o que vai ser, o que vai ser? Então, o versário que eu cito, ele é contido que uma suficação teólogica considerável. Em três passagens da Bíblia, esses luchos apoiados dos 13. Elas são as quatro das primeiras. E nós vamos nos ensinamentos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, os irmãos, esse texto clássico, o sujeito da Bíblia, mas o professor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25. O que você sente, você vai ter que me ligar sem nada. E passando saiu, do meu rio, e teatro com o teu, está parecido é como até seu, lembra para parecido, como até? é muito como até sua vida ali, e me dica essa e eu recebo um pouco de salão de nós mas a equipe de como de Sebastião e ele disse como de a ser a palavra de Jesus é um somente o som e um som na vida e a palavra de Jesus é uma pessoa que sabe que você não vai ficar no âmbito eu faço o que a gente fala que é uma pessoa que se a vida e a palavra de Jesus E chave! E... Parque saio, ele tem quatro composantes de um estrage, de luta, de luta, e a menina. Mas o teatro, ele vai empilhar a postagem. E quatro composantes saio, mas não vai nos destinatários e nos transformadores e nos movimentos e nos movimentos. E na época de dois, na época de dois, na época de dois, e tudo passa a ser. Na época de dois, 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 três. E durante o ano, o dia florece, o dia florece, e a que similaura, o dia florece. Mãe, e o dia florece, o dia florece! O dia florece sempre sozinho. O dia florece! O dia florece! Agora a preso, o dia florece! Moito florece! Mas não é assim que não é a vida. Não é a vida que não é a vida. Tem que ser apóstãs se tratando pelo primeiro ano. Você vai entrar no péché. Você vai entrar no péché. O meu pécho vai conduzir na sua exaltação, exaltação e consequência. Não é consequência, consequência de seu pécho. O que você fez isso? Em Cristo e o Máximo. Amém. 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 Não há nada de ver a fé, não há nada de ver o pérgê, não há nada de ver. Não há nada de ver, não há nada de ver. E, captando aqui os apostas e os apostas, Jesus, os irmãos e os irmãos, os responsáveis do que o Espírito Santo, em Jesus, nos escritores do que o Espírito Santo, que explicam-se como a reconhecido a status da Igreja. Ainda a honraga, e para viver todo mundo a morrido isso para combater a morte, para combater a morte, para combater a morte e para morrer os membros do coração de Cristo mas lutem, lutem para guider a fim, a fim da vida, a fim da vida, a fim da vida, a fim da vida, a fim da vida. E o termo greco traduido pelo combate, são verbas composas, a verbas, 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 a verbas. Mas memang para a problem, até a morte. Sobredo será eventos, afimitif jordCS, de no Java, al poder sculpturesem sonore聯agê, Ele disse, Ele disse, Ele disse, que ele disse, que nós podemos constantemente lutar contra as forças do Senhor. Lutar contra as forças do crime. E então, nós vamos perder que nós vamos perder que nós vamos para essa luta do Senhor. A masão do Senhor até o marco Ele assuruiu, He assurui não, lutar com a vida. Qual é a fé? Qual é a fé? A fé? A fé? Que é a fé? De não desculpar, Então, essa é a chute, essa é a chute, essa é a hipótese, para nos atos. Ele diz que todos os cristãos, não só os responsáveis da Igreja, não só os dirigentes da Igreja, não só os líderes da Igreja, não só os cristãos, os membros da Igreja, lutam para a honra, até que nós passamos no corpo, lutam para que você tenha cabelo, não só? Nós vamos preparar para lutar, para lutar, para evitar a aposta a sínão, para chácer a aposta a sínão. Evidê-lo e chácer. E aí, o Senhor, eu vou dizer que não vai passar para o Senhor. E o Senhor, você vai passar para você mesmo, eu vou passar para você? Hein? A vida é verdade. Eu vou passar para mim. A vida é verdade para mim. A vida é verdade, como a vida disse. A vida é que você está na igreja. Eu vou festar os приехados. Eu disse que de novo decemna COMO. Ah, foi. Eu disse que tudo mais mais devenu como você e hardshipou. Ele disse que coisas serão vğan eu não sei que... e... a bem, um pouco de mal à mim onde... Temos mal de mal... Temos mal de necessidade... Um pouco de mal à mim... Um pouco mais de l'autre... Est-ce que eu vou falar de você? Est-ce que eu vou falar de... Não, eu não vou falar de mim... Mas, eu não vou falar de mim... Est-ce que eu vou falar de você? Não, eu não vou falar de mim... Então... A questão... Iboile... Iboile... Eu vou falar de mim de forma diferente... Quem é que diz oi? O que diz oi? O que diz oi? Oi? O que diz 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 a-l? Olha... Tänder da Pernффiência. O que diz oi? Olha... Tem mais... Aí sabe... O way diz oi? O que diz oi? E? O que diz oi... a tecla que é o Senhor. A tecla que a tecla Abraba, que te fala em Mélis, a tecla que a tecla em Mélis. A tecla que a tecla no amor, e é simples, a tecla que a tecla no amor. Que isso vai ser ou não apesar de me ver, que a tecla em Mélis, a tecla no amor, que a tecla no amor. Você vai falar de mal? Est-ce que ele vai lá? Não. Ele vai lá. Hein? E se ele tem um problema, se ele morre, ou quando ele vai lá, ele vai chegar lá para ele. Ele vai dar um problema. Então, se você não pode falar. Você faz um plan para ele, você faz um plan para ele. Você cria a ele, ele vai dar um problema. Você vai dar um problema. Você vai dar muita chance. Agora, você tem que parar? É, eu não tenho problema. Você vai dar um problema. Eu? Eu — eu — eu. Ele vai dar um problema. um problema de que você não nos torne, uma ideia não é. Ah! E as outras coisas, com o processo de direto é autentico o direito com lutem o direito com pele com quem está com o mesmo barriador e não confessem para o mesmo de Deus João, alguém vai à palavra? esta é a palavra uma palavra que você não vai afetar 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 Isso não é assim. Isso é verdade. Ele também um dos mal. Ele não tem que você jogar. Ele é suficiente. Meus mulheres. Mas eu, por exemplo, a decisão que a gente tem que nós nos naviões Nós ensinamos até que Jesus se tornasse para a vida. Não há nenhum lugar para quem é. Aí o quê? Quem é que a filha que o corpo não consegue você? 10 vezes e diz-mã não mora para você. Na primê . Na primê , jusquá à morte. É a palavra de poésia que o povo não conhece lá. É a manhã que o quê? Na velha, no? A vídeos de manhã na fute da vida. Há fute a lá. Há fute a lá . Satan lá, você está vendo isso? Satan lá, o mauvaise espécie é ali lá. Mas o Senhor Espírito não é agora, não é ter um papo e que ele vai entrar no professor Algar. É isso aí. É isso aí. Mas Satan lá, Satan lhe diz, não é que ele diz ele. O que você está fazendo aqui na Pagajika? Eu tenho um nome de Deus e te dizer que ele tem um nome. Na obra de frente que está feita, Lucifer disse lá, Ele convida a falar da palha de pós, da palha de frixão que está feita, da igreja, do tigre, o mesmo já porque seu pai vai assim, meu pai vai falar assim. A senão você pode fazer o opo, depois que você fica no pegue abertão na região, você pode fazer o opo, mas ainda não vai no consiste de fazer o projeto para a igreja. Aí você pode dizer que se torna para a igreja, se torna para a igreja, você podeливar uma igreja. Você pode achá-me para a igreja. Não tem sempre a igreja! Você quer dizer que a igreja está no momento, da igreja começar a procurar o mundo, que você não tem realmente sabrado, mas essa é a igreja. Você quer dizer que tem que levar esse mundo para o mundo. A Músa, A E chests, não é? Bem, ela diz que ela tinha feito, É que ela disse, É que ela ia ter usado, e ela ela perguntou, ela se ela era assim, ela era bem dia, e ela era bem, assim, ela disse, ela disse, as uma olhada, ela falou assim, aqui, ela disse, como ela disse, como ela disse, e não pensei, ela está passando. Ela disse, ela disse, Isso é um fulano, que o Senhor diz Jesus nos cercavou. Não Jesus está fortando! Não Jesus está fortando! Se não Jesus quer ir à ir à teça e não vai estar conv Marcas 2. Cara, depois de ver um fulano, tem uma pessoa que gosta de estar com Marcas 3. Certo é mesmo ele que Jesus quer ir à teça. Não seja não é só isso, mas não tivê esse dia. Não, por isso é só? Se não Jesus quer ir à teça e não é só o Senhor, Por isso no século. Então você vê aí? Isso é, nós vamos fazer uma iglesa. Nós vamos vir para uma iglesa,izers que nos corpos estão de Shakespeare. Nós vamos vir para uma iglesa comédia, nós vamos vir para uma iglesa comédia, nós vamos vir para uma iglesa comédia. Nós vamos vir para uma iglesa, se você quer queira a iglesa a validade. Pensem na iglesa. Se quer queira a prensa em Jesus. Eu vou deixar a presença de Jesus, porque o professe é isso, Lila, Manqueira-me, Lila, traga-lila, apostasia, Senhor! Ele tem que a apostasia se apaga com o povo. Como se chama Jesus. Mas o mesmo, o mesmo que o povo continua forte. da lei a palavra, salpácio agora para uma morte hoje pra eu te dizer aaters para me mostrar a dor de a fé a dor de a fé dessa pessoa não tem que perseguir não tem que perseguir não tem que ser o simplicity a prensa da palavra do evangelho Falei! o para recompensar a voz de Deus, preparo a voz, para recompensar carruita a voz de Deus chamaram borrada casa dito Dois Amor um O Pernambuco, a Palma, a Palma, a Palma, a Palma, a Palma. Eu tenho que fazer isso. Como você está aqui em um barulho, você vai dizer que você está fazendo algo assim. Você está aqui? Eu estou aqui. Todos os anos. A Palma, a Palma, a Palma, a Palma, a Palma. Eu sou o meu Senhor, eu sou um grande prioridade da vida. E a gente precisa de perséganos, a gente precisa de Tarsia a vida para se converte a palavra, a gente precisa de soina da palavra, a gente precisa de soina da palavra e a priada de Deus. Est-ce que Deus te vai saber? E o que o Senhor é a apostasia e a me fazer ação, e não vai fazer ação, não vai fazer ação, não vai fazer ação, não vai fazer ação da fé. Aqui, nósiaimos de nós eidos de 19, nósiaimos de nós, nósiaimos de nós, nósiaimos da palavra, nósiaimos de Deus, nósiaimos de Deus, nósiaimos de Deus, adviseras e troops, E a vontade de lutar! Ficar a l'agonia! Estas suas para-la, agora! Lutar! Uma ostasi... Não sei, para... A que você vai viver? Eu posso que eu não a ostasi... Eu não sei, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Amém. a mensagem da vida A mensagem daqueles que estão passados Ele diz que nos chamam de doleiro Da sua mão onde a gente passa A ver o que a gente tem o que quer dizer O que a gente tem a gente Vamos falar, mas é a parole, mas não há de dizer que saiu procurar o Mozart. Ah, sim, ele tem que irá a Austasia. O que você procura o poder? A CIDADE NO BRASIL 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 que vai causar o sorrido da condenação de seu coração. Senhor, eu vou amassar nos chaves e nos saios de Deus. Senhor, eu vou amassar nos chaves e nos inúmeros de Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, meu Deus. Felicita. Felicita os dirigentes e a nossa comunidade. Nós gostamos de servir isso. E agradecemos e felicita todos os que estão com nós. Os visitantes habituais. Estão aqui com nós. Nós gostamos de servir de Deus. Nós gostamos de servir de Deus. Nós gostamos de servir de Salomão. Salomão é aqui. E a primeira vez. Nós gostamos de servir de Deus. Nós gostamos de servir de Salomão. Vamos ajudar os que é cobrir e seminários. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.